Durante um final de semana inteiro, a construção neoclássica de mais de 100 anos do Arquivo Público do Rio Grande do Sul abriu as portas para a inovação. A ideia de trazer aqui para o arquivo foi para a gente juntar o moderno, o contemporâneo, as novas façanhas do mundo digital dentro de um ambiente histórico. O primeiro Hackathon do Estado recebeu participantes que trabalharam em soluções digitais para facilitar a rotina das cerca de 5 mil pessoas que transitam diariamente por outro prédio público, o Centro Administrativo Fernando Ferrari. Na sexta-feira à noite, foi dada a largada para a maratona. É uma maratona de hackers, são hackers que vão vir para cá, para o arquivo, para poder pensar durante esses dias, os próximos dias que a gente tem aí, soluções modernas, soluções contemporâneas, soluções digitais para dentro da automação do prédio do CAF. Então a gente juntou o Hackathon com o CAF e por isso virou o Hackathon. Fazer uma iniciativa dessas como esse evento é trazer para dentro do Estado, para a área pública e para o próprio serviço público, ideias, novas iniciativas. Localização dos serviços e vagas no estacionamento estavam entre as questões que deveriam ser automatizadas nos projetos, para tornar a rotina de trabalho no CAF mais ágil e prática. No domingo, depois da apresentação das equipes, dois grupos saíram classificados para a próxima etapa. A versão final do aplicativo vencedor será lançada em agosto. A gente falou com as pessoas que estavam disponíveis para dizer quais eram os problemas que a gente tinha que resolver. Escolhemos uma área, então, que era ligada ao trânsito, onde a gente tinha uma expertise no grupo que poderia trazer uma solução legal, né? E resolvemos fazer uma plataforma, uma plataforma que desse conta do agendamento dos veículos, que é um problema apresentado pelo Persona, né? Foi uma experiência ótima e única, gente. A gente passou o final de semana full time trabalhando e com pessoas diferentes e com visões diferentes. É realmente muito rico essa forma de apresentar uma solução e buscar uma solução para o Estado. O restante do grupo entende bastante de especificação de usuário, entender, coletar os requisitos. Eu, um pouco do perfil, também tenho essa característica de saber perguntar, né? No final das contas, é saber perguntar para te entender bem o que o usuário precisa, né? É algo que pode trazer muito valor e fazer o Estado crescer, né? E, no final, o melhor, digamos, o maior cliente, o cara que vai ser mais feliz daqui somos nós mesmos, né? A sociedade, né? Qualquer coisa boa que sair daqui vai beneficiar toda a sociedade. Aplausos 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 Aplausos